O escantinho me evangeliza, assim como eu espero que esteja evangelizando você. Então, feliz aniversário pra nós, que somos escantinhos da criança, e vamos continuar evangelizando, brincando. Porque o reino dos céus é das criancinhas, né? Então vamos ter um coração de criança. Tchau! E me conta a experiência de vocês aqui embaixo, tá? Um beijo! Até mais! Te vejo na telinha da televisão ou do computador, toda semana, menos quinta-feira e final de semana. Tchau!